Essa universidade aqui, eu formei uma identidade aqui, eu entrei uma Samara e saí outra. Todos os laços afetivos que, como eu posso dizer, eu não tive uma família, minha família foi muito quebrada, né? E aqui eu pude construir uma nova família, eu tive, muitas vezes, muitas vezes, algumas pessoas falam que eu sou privilegiada, eu sou privilegiada, mas eu acho que eu, eu cativei cada, cada professor, cada terceirizado, cada servidor técnico-administrativo, por quê? Porque eu sempre fui atrás, eu nunca esperei, eu nunca esperei que ninguém viesse me dar as coisas, eu sempre fui atrás. Só que eu nunca lutei, só por mim, eu sempre busquei, assim, ter acesso às coisas e que outras pessoas tivessem acesso às mesmas coisas que eu, entendeu? Eu tô saindo pro mestrado na USP por causa da minha vivência aqui, de tudo que eu construí aqui dentro, porque se não fosse a UFRB, eu não ia chegar lá, eu não ia poder ter uma formação digna pra depois, porque eu quero ser uma, porque eu quero ser uma docente, entendeu? A minha construção de identidade foi dentro da universidade, né? Eu entrei em uma Samara na universidade, uma Samara frágil, uma Samara quebrada, né? Passei por uma, um vendaval aqui dentro, entendeu? Porque o pior momento da minha vida, eu tava aqui dentro da universidade, mas eu tive tanto suporte, foi da universidade, por parte de atendimento, de acompanhamento, de medicamentos, de tudo.